Ontem dia 3 de agosto, a nova lei de adoção completou 3 anos. Com essa nova lei, crianças e adolescentes não podem esperar por mais de 2 anos em abrigos, sem que sua situação jurídica seja definida. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas as dificuldades ainda existem. E o que mudou na realidade? Que dificuldades são essas? Hoje, nós vamos falar sobre adoção. Pra conversar com a gente, eu chamo Bárbara Toledo, presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção e Mãe Adotiva. Obrigada, Bárbara. Silvana Moreira, advogada especialista em criança e adolescente e também mãe adotiva. Obrigada, Silvana. Solange Diuna, psicóloga e terapeuta de família. Bárbara Diuna e Solange, muito obrigada. Obrigada, Xuxa, por essa oportunidade. Você aí, defensora dos direitos da criança, nesse dia tão importante, está abraçando essa causa da adoção, que é a luta para que toda criança tenha direito a viver em família. Pois é. Pois é. Senta aí, todo mundo, porque essa... E para que a gente possa lutar, primeiro, a gente precisa entender, né? Vamos falar sobre essa lei. O que mudou depois dessa lei? Essa lei veio corrigir uma falha do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispunha que toda criança que ficava no abrigo deveria ficar lá temporariamente, só que não fixava um prazo. E essas crianças foram completando aniversário atrás de aniversário, até ficarem com idades avançadas, achando que as suas famílias biológicas voltariam lá para resgatá-las. E hoje, com a nova lei da adoção, que completa três anos, esse prazo foi fixado de dois anos no máximo. A cada seis meses, juízes, psicólogos, assistentes sociais, todos têm que visitar os abrigos para ver nos olhinhos das crianças a realidade delas, chamar as suas famílias, ver se há possibilidade de retorno a essas famílias, porque, caso contrário, essas crianças, no prazo máximo de dois anos, têm que ser encaminhadas para adoção. A lei determina que deve-se buscar a família extensa, a família de origem deve ser mantida. Então, tem que especificar que essa família, na forma que a própria lei determina, é aquela com quem a criança tenha laços de afetividade e afinidade. A gente não pode procurar, por exemplo, uma tia que mora no Maranhão e que jamais viu essa criança. Que laço ela tem com essa criança? Vamos ver esse VT aqui, por favor. A minha história com a adoção começa com a chegada do nosso pequeno Rafael, esse presente que a gente teve. Ele veio por um pedido da avó materna, na época. Nós não tínhamos ainda a noção de adoção. Como era esse processo? Aí nós ligamos para o nosso advogado e ele nos orientou. E quando nós fomos ao cartório e legalizamos a nossa união estável, de fato, então, diante da chegada dele, ele falou, olha, já que nós vamos entrar com esse processo de adoção de fato, eu acho muito importante que vocês possam legalizar e assim o façam o mais rápido possível. E assim foi feito. Bom, foi muito emocionante. O Cláudio foi na maternidade e veio com ele nos braços, eu meio sem jeito para segurar, que não tinha intimidade com criança novinha, de um bebezinho. E então, quando ele veio nos meus braços, eu olhei para ele, ele abriu os olhos, e aí eu comecei a chorar e aí fomos para o shopping, comprar roupinha e berço, fazer um enxoval dele. E esse aqui é o nosso Rafael. Se vocês tiverem a chance, adotem sim. Adotem porque é maravilhoso. Esse sentimento, eu acho que só sabe quem já tem. É eu. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Almir. E um beijo também para o Rafael, o pequeno Rafael. E na hora ali, eu ouvi alguém falar assim, mas quem é o pai? Os dois são os pais. Os dois vão ser as mães também, sabe? Minha mãe fez o papel de pai, quando meu pai não estava perto da gente. E nem por isso, sabe? Eu acho que o que a gente tem que ser acarinhada, amada, é isso que uma criança precisa. Solange, olha só. Eu conheci uma pessoa que ficou assim, anos. A Glória Maria, gente. Ela foi para a Bahia, ficou dois anos. Ela chegou no lugar, olhou para uma menininha e falou, eu quero essa menininha como minha filha. Ah, não, mas ela tem uma irmã. Olhou para a irmã e se apaixonou também pela irmã. Só que ela teve que ficar dois anos indo. De manhã, tarde e à noite, ela disse que ela dormia até no bercinho com as crianças, porque as crianças já chamavam ela de mãe. Doía muito deixar as crianças ir para o hotel. Então, ela acabava ficando lá até poderem ter as meninas como filhas dela. E ela falou para mim, elas são minhas filhas. Ela disse até que teve uma vez que a Maria queria muito, muito, muito mamar para dormir. E não tinha. E ela falou, tá, mama aqui no meu peito para dormir. E ela deu leite. Depois de um tempo, começou a produzir leite e ela deu leite. E ela fala isso chorando, que as filhas são dela de verdade. Só não nascer daqui, mas elas são filhas dela. E ela tem certeza que Deus deu para elas aquelas duas filhas. Ou seja, ela esperou dois anos. A gente costuma dizer que a porta de entrada do abrigo é muito grande. E a porta de saída é muito estreita. Então, para tirar uma criança do abrigo, tem realmente por ter ação judicial. O juiz tem que autorizar, o MP tem que estar presente. Então, tem que fazer um estudo social e psicológico, não só de quem quer adotar, como também das crianças. Então, esse desligamento é feito de uma forma muito gradativa, cautelosa, para que a gente também não lide depois, mais tarde, com as questões que a gente, às vezes, enfrenta, embora sejam menores, mas de devolução de crianças, das chamadas devolução. Porque, às vezes, num impulso, você acaba não tendo a maturidade suficiente, não tendo uma atitude adulta responsável e leva uma criança e depois não consegue lidar com as questões. Mas esse número de devolução é maior do que o número de adoção sendo esperada? Não, não. É infinitamente menor. Então, voltando na balança, não dá para ajudar, meu Deus do céu. Tem um aspecto processual envolvido muito forte. A lei determina que devem ser esgotadas as possibilidades de citação pessoal dos genitores biológicos no caso de destituição do poder familiar. Ou seja, a criança só estará disponível para adoção ser destituída do poder familiar. Ou seja, ninguém da família, nenhum tio, pai, tio, avô, ninguém quer nada. Ninguém quer nada. Esse pai do poder tem que ser cancelado. É como se riscasse que fulano não é mais pai daquela criança. Inclusive, sai da certidão do nascimento esses nomes. Então, para que isso aconteça, você precisa citar a pessoa pessoalmente. Acontece que essas pessoas, eventualmente moradores de rua, onde você vai localizar? Aí você tenta Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral. E vai passando. E aí vai. E tome tempo, manda ofício, recebe ofício, manda ofício, recebe ofício. Aí acha um homônimo no Maranhão. Aí cita por carta precatória no Maranhão. Não é aquele homem. Aí volta. E com isso, vai passando, vai passando, vai passando. Aí o tempo corre a favor de quem e contra quem. Vamos ver o outro VT, por favor. Esses aqui são os meus filhos. É o Caio, o Alexandre e a Tayane. São os amores da minha vida. Nós, originalmente, nós tentamos ter filhos pela via biológica e não conseguimos. E começamos a amadurecer a ideia da possibilidade da adoção para podermos ser pai e mãe. Nós nunca sonhamos com o fato de um bebê. Nós já queríamos umas crianças um pouco mais crescidas. E foi a partir do momento que nós começamos a frequentar essas ONGs. Nosso perfil foi mudando. Nós íamos nas reuniões. Aí ficávamos reparando outras crianças que tinham sido adotadas. Eram crianças mais velhas. Quando nós retornávamos para casa, nós comentávamos, né? Poxa, aquela criança você adotaria? Adotaria, mas não estava no nosso perfil. A criança tem mais do que a idade que nós estávamos almejando. E aí nós fomos, mediante essas visitas, essas ONGs, nós ampliamos nosso perfil até para mais do que dois, para três crianças, né? No dia que eu conheci os meus filhos, eu não vi sininho, não ouvi... Tem gente que fala que vê estrelinha, eu não ouvi isso. Foi uma situação até bem engraçada, que nós fomos no abrigo, né? E eu fui às escuras, tá? Só sabiam que eram três irmãos e sabiam os nomes deles, tá? Todas as crianças do abrigo desciam. Porque o abrigo era de dois andares, todo mundo que descia, qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu falei, meu Deus, Marcelo, eu acho que a gente está no abrigo errado. Porque eu perguntava para a cuidadora. Essas crianças, não, essas crianças estão assim. Estão aqui, sim. Quando desceram, gente, foi uma coisa... Cara, é muito emocionante. Eu estava com ele, eu estava no sofá, ele estava no outro em frente. Eles desceram os três juntos, os três juntinhos. Eu me lembro, eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, eu nem sei eles, porque todas as crianças já tinham descido. Quando eles desceram, o Caio sentou na minha perna esquerda, a Tayane na perna direita, e o Alexandre sentou em frente onde estava o Marcelo. E nós ficamos assim, eu fiquei com eles no colo, uma boba, né? Mas parecia que a gente já se conhecia, sabe? Houve aquela afinidade, aquela coisa, eles ficaram no meu colo e assim passou-se a visita, entendeu? A gente ficou conversando e parecia que a gente já estava se reencontrando, parece que já vínhamos de outras vidas que a gente se reencontrou nesse momento, sabe? Para a gente, o fato deles serem irmãos, para a gente eu acho que até auxiliou. Primeiro, nós não teríamos coragem de separá-los, pode ser uma. Não iríamos separá-los. E os três, principalmente por eles já serem mais velhos, irem para um novo ambiente, uma nova realidade, uma nova cultura, eu acho que os três juntos acabaram se ajudando. Eu posso dizer com certeza que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter adotado os meus filhos. Hoje sim eu me sinto uma pessoa completa. Para mim eles não têm a menor diferença se são biológicos ou se são do coração. Para mim são meus filhos, entendeu? Então é o que eu digo, sejam felizes, quebrem os preconceitos e formem suas famílias. Entendeu? Sejam felizes. Solange, qual é o momento certo de falar para uma criança que ela é adotada? Digamos que eu tenha pego o bebezinho. Desde o início, desde o primeiro momento. É bebê, vai contando, né? Porque é mais difícil para o adulto contar do que para a criança ouvir. A criança vai acostumando que essa é a história dela e ela vai crescendo com essa história. A construção dessa história é muito importante, que seja verdadeira, transparente, afetiva, respeitosa, para que ela cresça um adulto digno, saudável, feliz nessa família. Vamos ver mais um VT aqui, que eu acho que vale a pena a todo mundo de casa prestar atenção. Vocês, nossos convidados, por favor, prestem atenção, né, Silvio? Meu nome é Ricardo Fischer, sou aqui de Porto Alegre, do estado Rio Grande do Sul. Sou um filho adotivo e criador do site Filhos Adotivos do Brasil. Eu fiquei no orfanato até quase três anos de idade, logo eu fui adotado. Tive uma família muito bacana, uma mãe, um pai, uma irmã. O Ricardo entrou na nossa família por uma escolha, na verdade, dos meus pais, porque eu era a única filha e eles não poderiam mais ter filhos. Então, eles foram buscar um menino para fazer parte do nosso grupo familiar. Aos 12 anos de idade, eu comecei a ter muita curiosidade e até a procurar minha origem biológica, saber quem é a minha mãe, quem é o meu pai. Quando o Ricardo começou a busca pela família biológica, minha mãe sofreu muito, porque ela não entendia por que ele precisava buscar a outra mãe. E um dia, mexendo as coisas da minha mãe, a Heloísa, achei uma certidão na adoção. Essa certidão, eu já tinha uns 15 anos de idade, quando eu encontrei, ela continha ali todos os dados, meu nome antes da adoção, nome da minha mãe biológica, cartório. E a partir daí, eu comecei uma busca incessante em cima dessa certidão. Eu comecei a busca nas listas telefônicas. Foi aí onde eu encontrei um nome que tinha o mesmo sobrenome. Eu liguei para esse telefone, me apresentei e disse, olha, quem está falando aqui é o José Ricardo Fischer. Antes, eu tinha o nome José Ricardo Molarinho. Eu gostaria de saber se tu conhece Ana Aurora Molarinho, que seria a minha mãe que eu estou procurando. Aí, esse meu tio, na hora, meio em choque, disse, olha, não tenho nada para te informar, eu não sei dessa história. A minha mãe teve muito medo que o Ricardo encontrasse a história dele e deixasse de gostar da nossa família. E que ele sofresse também, encontrando a história dele de origem. Aos 24 anos, eu consegui uma informação que foi muito importante com esse meu tio, que seria o telefone da minha avó biológica. Descobri que ela estava num clube, porque era dia de eleição, ela estava trabalhando na contagem dos votos. Olhando assim, no meio da multidão, eu vi ela e ela me viu. Nós nos aproximamos um do outro e aí já sabíamos quem éramos. Foi uma coisa inexplicável. Para contar a história minha com o Ricardo e com o irmão dele, eu vou ter que ir bem mais atrás na minha vida. Pois eu venho de uma época que as coisas eram muito diferentes de hoje. Uma época muito conservadora e eu era filha de uma família de classe média. E naquela época, quando uma moça nos deixava de ser virgem, era posta para a rua de casa, os pais não queriam mais saber, ninguém mais queria saber. Para mim, foi muito difícil. Eu gostaria de colocar uma coisa. Nesses anos, todos que se passaram, eu adotei três filhos. Eu amo meus três filhos adotivos. Quero que eles saibam disso. Que eu amo muito cada um deles. A busca continuou, continuou, continuou. Até que eu encontrei José Ricardo. E pude abraçar e beijar meu filho. Ele ficou muito mais afetuoso até com a nossa família. Ele se tornou uma outra pessoa a partir do momento em que ele conheceu a história de vida dele. Aí eu criei o projeto, porque eu acho importante que as pessoas saibam dessa verdade. E as pessoas também, elas conseguem ter uma outra visão de vida. Sabendo o porquê que foi adotado, o porquê que teve que ficar longe da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Minha história foi colocada no site do Ricardo em 2007. E eu tive a sorte de, em dois, três meses, localizar toda a minha família. Eu tenho dois filhos adotivos. O Marcelo, que está com 21. E a Giovana, que está com cinco anos. A busca foi bem longa. Eu e o Ricardo trabalhamos bastante. Ele me ajudou em tudo. Eu ia nas casas, perguntava se alguém tinha conhecido, se alguém sabia de uma mulher que deixou a criança no hospital. Na data do meu nascimento. E a gente foi fazendo ligações, assim, de nomes, com sobrenomes, foi indo, foi indo. Até que a gente chegou no endereço que estava no hospital. E conseguimos encontrar onde a minha mãe morou, onde ela trabalhou. E foi o ponto crucial, assim, para chegar no endereço dela. Nós temos documentado cerca de 350 casos que foram resolvidos. E hoje nós temos, além destes casos que já foram resolvidos, nós temos uma fila de espera de mais de 100 casos. Você viu que a maioria das pessoas que deram seus filhos para adotarem ou tal, acabaram adotando, né? É uma forma de compensar, né? Essa falta, né? Do filho por ter entregue. Ou seja, às vezes a gente chama já de monstro. Você viu falando aqui, esse monstro dessa pessoa. Que, de repente, não é. Faz um julgamento errado, né? São pessoas que, naquele momento, estavam passando aquele problema, aquela coisa, e não queria que a criança sofresse todos os problemas e acabou abriu mão daquilo. Mas eu acho que, depois que abrir mão, acho que a gente deveria abrir mão e dizer assim, que essa criança seja adotada o mais rápido possível. Porque viver e conviver, por melhor que sejam os abrigos, não é uma casa familiar. Sem o carinho familiar e tudo mais, né? Ô, Xuxa, nós entendemos que essas famílias nos deram um presente. Que elas merecem a nossa consideração porque elas deram vida a essa criança que, hoje, para nós, pais adotivos, é a razão das nossas vidas. Então, nós nos colocamos como apoiadores dessas famílias. Não fazemos, procuramos que esses pretendentes não façam um julgamento negativo para que, justamente, também, os nossos filhos cresçam sem ressentimento, de uma forma mais otimista e possam, simplesmente, viver daqui para frente. Eu vou agora mostrar para todos vocês um VT de uma pessoa que eu gosto muito e que, cada vez que ela me vê, ela olha para mim e ela diz assim, você tem que adotar uma criança. E eu falo isso para ela. Eu não queria ir assim, falar, tá bom, vou adotar e entrar numa fila. Eu queria me apaixonar, sabe? Eu queria que aquela criança se apaixonasse por mim e eu por ela. E ela disse para mim que um dia ainda isso vai acontecer, porque foi isso que aconteceu com ela, com as Marias dela. E eu gostaria que vocês ouvissem essa história, que é a coisa mais linda. Elba, por favor, fala para a gente. Boa tarde, Xuxa. É um prazer estar contigo mais uma vez. Quero te apresentar minhas princesas. Maria Esperança, Maria Paula e Maria Clara. É, eu acho que a adoção é um ato de amor. Eu sempre sonhei que eu teria filhos adotivos. Mas eu tive o meu filho de barriga, o Luan, e depois eu tive outro relacionamento sério, né, de 12 anos, casei com o Gaitano. E aí surgiu a impossibilidade da gente, de eu engravidar. Até que o destino fez uma grata surpresa para a gente. E a gente encontrou Maria Clara em São Paulo, no alfanato. E olhamos para a primeira criança que a gente viu. E imediatamente a gente disse, a gente quer essa daqui. Cada cidade que eu chego, eu procuro visitar um orfanato, um abrigo de idosos. E sempre levo uma doação, levo um carinho. E quando eu cheguei nesse orfanato em Natal, chamado o Menino Jesus, eu entrei por uma porta e a PP, então ela tinha dois meses de vida, estava entrando junto. Ela estava sendo recolhida dessa família e estava anêmica, muito fraquinha. E eu falei, nossa, que menina linda, branquinha com essa carinha que ela tem. E aí eu disse, deixa eu pegar um pouquinho, deixa eu dar. Então eu peguei a PP, dei o gagal dela. E fiquei ali, um amor, uma coisa forte em mim, assim, já pulsando, meu coração já batia. E os pensamentos já vieram na hora, né? Eu vou adotar essa menina. A terceira foi uma casa do destino, graças a Deus, uma casa muito bom, porque também ela é uma menina muito linda e muito especial. Ela já chegou aqui com seis anos, agora tem nove anos, tem três anos que ela está comigo. Um dia, alguém de Minas Gerais me liga dizendo assim, eu sou assistente social de um orfanato aqui em Teóflotone, e eu queria saber se você tem uma filhada chamada Duda, Maria Eduarda. Eu falei, tenho, eu tenho uma filhada, mas o que ela está fazendo no orfanato? Ela falou, não, ela e a irmã, Maria Paula, elas estão aqui já há um ano, e elas estão entrando para adoção, então a Duda insiste em dizer que é o Bahamari a madrinha dela. Eu falei, meu Deus, fiquei desesperada, peguei um avião, e aí eu trouxe essa flor comigo, que é uma bailarina maravilhosa, muito talentosa, muito dócil. A gente ama tanto, a gente olha, se identifica, elas se identificam com a gente, elas ficam parecidas com a gente. E é uma providência divina, desculpa, eu estou um pouco emocionada assim em falar, porque nesse processo todo, essa caminhada minha, eu ouvi muitas coisas, coisas positivas, de pessoas dando força para eu adotar, e coisas terríveis também, de pessoas com preconceito, com discriminação. Então, Deus queira que essas pessoas mudem seus pensamentos, e que as famílias que têm sonho e desejam adotar a criança, ter filhos que não podem ter de barriga, vão, os orfanatos estão cheios de crianças, e crianças lindas, que só querem um lar, só querem chamar alguém de mãe, alguém de pai. Xuxa, beijos para você. E eu me lembro que a Elba, quando ela pegou a Maria Clara, que é a primeira, ela me mostrava a foto, ela dizia, vê se ela não parece comigo. Olha só os cabelos, olha que só o jeito já, olha só a sua maneira de andar. Parece comigo, parece. E o pior é que, por isso, o quanto é importante a criança, desde pequena, já ficar com a sua mãe adotiva, sua mãe, vamos chamar ela. Sua mãe verdadeira. Sua mãe verdadeira, aquela que ela escolheu e foi escolhida. Porque é importante isso. Por isso, quanto mais essa demora, me deixa irritada. E tem perguntas da plateia aqui que tinha? Ah, por favor. Boa tarde, meu nome é Manuela. Como a Elba falou, às vezes você passa por situações de discriminação e preconceito, quando se fala em adoção. E como vocês, enquanto mães adotivas, sentem e agem quando alguém fala, por exemplo, viu, pegou filho do outro para criar? Ou então, você conhece a mãe verdadeira, se referindo à mãe biológica? Como é que vocês agem quando vocês ouvem isso? Não existe outra mãe. A minha filha é minha filha, ela não é filha adotiva. E eu sou mãe de ambas da mesma forma. Não existe diferenciação de amor. E você escolheu? Você olhou para a carinha dela e disse, ela é minha? Como é que foi? Eu fui chamada, cheguei, fui buscá-la. Era um bebezinho branquinho com o olhinho da cor do seu, cabelinho cacheado, muito chatinho, chorava demais, uma coisa terrível. Eu fiquei com muito medo dela. E hoje eu sou a mãe mais apaixonada do mundo. E é isso que eu te digo. Com certeza, faça a sua habilitação, porque no momento que você vê a sua filha ou o seu filho, você vai cair de amor por ela. Por favor, seu nome e a pergunta. Boa tarde, me chamo Viviane. Eu gostaria de saber quais são as chances de adoção com uma criança portadora de necessidades especiais, porque o preconceito existe, né? Realmente são adoções mais difíceis, mas eu posso dizer que os grupos de apoio à adoção lutam por essas adoções necessárias, que são as adoções interraciais, as adoções de crianças mais velhas, de grupos de irmãos e a adoção de crianças com deficiência. E temos muitas famílias, muitas pessoas, casais ou solteiros, ou casais homoafetivos, que adotam crianças com deficiência. Tem mais uma pergunta, por favor? Eu tenho 26 anos e eu sempre quis adotar uma criança, assim. Acho que eu penso mais em adotar do que ter um filho. E eu queria saber os critérios, assim, a partir de que idade. O que é que a gente recomenda? Para quem tem realmente interesse em adotar, procure a Vara da Infância, da Juventude, da localidade, da sua residência. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos três varas. A Vara da Infância da Capital, que fica na Praça 11, lá perto do Sambódromo. A Vara da Infância de Madureira, que fica em Cascadura. E a Vara da Infância de Santa Cruz. Nós temos três varas. Você entra no site, você pode buscar pelo teu estado e saber onde são as varas. Isso, exatamente. Agora, o nosso programa no Brasil todo... Todos os tribunais de justiça. Pode entrar no site e procure ali onde é e leva todos os documentos. Exato. Dizendo que você é de maior de idade, se você trabalha ou se você estuda e tudo, para poder ficar como se fosse numa fila, né? Vai ser cadastrado. Você vai passar por um estudo psicológico. Depois, você tem uma visita domiciliar à sua residência, feita por um assistente social. Apresenta as certidões negativas, cíveis e criminais. Os documentos, depois vai ao Ministério Público, o juiz e sai a sentença. Você está habilitado e entra no Cadastro Nacional de Adoção. E enquanto acontece essa avaliação documental, você faz a sua gestação emocional através de um cursinho breve, de três a cinco encontros. Justamente para preparar esse pretendente para uma adoção legal, segura e para sempre. Mas se eu que já tenho filha, eu não preciso passar por isso. No caso, ela que não tem... Precisa também? Todos nós passamos. Quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Bárbara, obrigada. Eu quero, Xuxa, entregar para você todo o nosso trabalho do Grupo de Apoio Adoção. Para você vestir a sua camisa conosco. Pode deixar, eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês, tá? Para que todos tenham um lar, um lar de verdade. Prometo para vocês que eu tiro uma foto e mando para vocês, tá? Obrigada. Silvano, obrigada. Obrigada, Solange. Eu queria dizer a vocês que o trabalho de vocês é uma coisa, assim, que não vai parar realmente por aqui. Muitos obstáculos vão acontecer. Não sei se eu posso ajudar em alguma coisa com esse meu... Minha gana de querer fazer muita coisa. Mas se vocês quiserem, juro por Deus, me deixo à disposição. Meu nome, minha imagem. Então podem contar comigo. Muito obrigada. Se eu puder ajudar em qualquer coisa, por favor, tá? Muito obrigada. Seja madrinha da causa. Tá bom. A madrinha é a segunda mãe, hein? Mas eu quero ser a primeira e a segunda, porque eu ainda vou adotar um pequenininho, tá? Ótimo. A Sasha vai adotar um, irmão. Isso mesmo, muito obrigada. Obrigada, hein?